A Rádio Rio de Janeiro leva até você o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Mais um encontro das nossas tardes de domingo em que temos oportunidade de refletir sobre esses grandes temas da atualidade muito relevantes dentro da doutrina dos espíritos, a mediunidade e a obsessão. Hoje vamos conversar sobre as obsessões sutis. Ainda considerando o livro Desafios da Mediunidade dentro da proposta do projeto Manuel Filomeno de Miranda, onde ele vai nos esclarecer. A inobservância dos severos códigos ético-morais da vida responde pela delinquência nos seus mais variados aspectos. Então, meu caro ouvinte, você pode observar que todo o processo de conexão espiritual, todo o início de uma grande problemática resultante da obsessão, ela tem início na condição de nos afastarmos daquilo que é ético, daquilo que é moral, daquilo que consideramos como valores para os bens serem reproduzidos através das nossas escolhas, das nossas atitudes perante a própria consciência, os padrões morais do Evangelho de Jesus. Quando nós fugimos desse comportamento, nós abrimos as portas espirituais para essas conexões. E Manuel Filomeno de Miranda continua, não nos referimos somente aos delitos de grande porte, geradores de dramas profundos e de consequências imprevisíveis quão demoradas. Pequenos deslizes morais, desrespeito ao equilíbrio social e familiar, atentados ao dever, atentados ao pudor e à ordem, dissimulações da indignidade pessoal, pequenos equívocos que eles chamam de pecadinhos, os pecadinhos da sociedade, ebriedade, que é o hábito do uso do álcool esporadicamente ou como se diz nas rodas da sociedade, beber socialmente. Tabagismo, que é o uso do cigarro, calúnia, que é uma prática que realizamos com o amargo da língua, com a possibilidade de julgamento apressado, a inveja, aquela sensação de que o outro tem mais do que nós temos e não nos sentimos satisfeitos pela própria conquista e nunca estamos realmente consolidados na proposta das nossas possibilidades. Todo secto pernicioso do ego famigerado são atitudes delituosas que abrem brechas para as obsessões sutis. Então, é assim mesmo, meu caro ouvinte. Todo grande processo, toda a enfermidade, todo o constrangimento realizado tem um início, tem uma raiz, tem um começo e é imprescindível nós observarmos como esses processos iniciam-se em nossas vidas, porque geralmente eles vão encontrar campo propício nas nossas condições de enfermidade moral. Então, daí a grande proposta da doutrina dos espíritos de nos enxergarmos, de nos esforçarmos para realizarmos as nossas conquistas de reforma íntima, porque com a reforma íntima nós estabelecemos novos padrões vibratórios, nos associamos aos espíritos sérios, bondosos, do plano da luz. Então, nós não temos que combater o mal fora de nós, não temos que perseguir a mentira, não temos que nos indignar pelos equívocos dos outros, nós temos que ter a coragem de olharmos para nós mesmos e quais são os indícios que nós temos em nós mesmos que vão determinar o início dessas grandes enfermidades. Emanuel Fluminense Miranda continua, atraídos as pessoas invigilantes pela irradiação psíquica, vibração essa carregada de energia específica, os espíritos malévolos, ignorantes e perversos, sintonizam em regime de dependência recíproca com um novo parceiro, dando curso aos estados de alienação espiritual. Então está aí o início do problema. Os espíritos desencarnados, que não realizaram sua proposta de reforma íntima e sentem a necessidade de viverem como se fossem encarnados. Eles não têm mais o corpo físico de carne. Eles precisam das conexões para, jungidos às nossas escolhas, dentro dessa condição imediatista, hedonista, materialista de viver, eles vão encontrar essas brechas e começam a irradiar sobre nós para nos conduzir pelo pensamento. Inicialmente tudo começa pelo pensamento e vamos aceitando de forma invigilante as os pensamentos mais esdrúxulos, as propostas mais equivocadas que começam a gerar hábitos até se tornarem na aparência da normalidade. Mas na verdade estão começando esse processo infeliz. Não raro os portadores do distúrbio são vistos como indivíduos de boa índole, de atitudes e hábitos morigerados, o que parece contrariar a tese da gênese desequilibradora. Então, como é o dito popular, não é meu caro ouvinte? Quem vê cara não vê o coração. Então, as pessoas vão se apresentar polidas exteriormente, apresentando o verniz da sociedade, apresentando suas propostas de viver dentro do plano do que consideram a normalidade, sem a necessidade de uma condição de entendimento moral e de valorização dos tesouros da alma que Jesus nos convidou a acumular, que são as virtudes. É um trabalho constante, é uma proposta de esforço que somente o que se considera por espírito imortal poderá reconhecer. Então, as pessoas vão apresentar essas tendências. Não tenhamos a condição de exigir de ninguém. Não nos precipitemos para depois nos decepcionarmos esperando das pessoas respostas, condições de equilíbrio e de satisfação no convívio, porque essa exigência precisa começar primeiramente em nós mesmos. Ninguém pode avaliar realmente o que significa e representa a vida do próximo. Somente uma visão espiritual capaz de captar a exteriorização das ondas mentais e morais possui recursos para a avaliação do comportamento interior de cada ser. Então, os espíritos nos enxergam. Eles conhecem os nossos pensamentos, buscam os nossos interesses. Os nossos sentidos físicos não são capazes de detectar toda a conjectura da estrutura íntima psíquica do nosso semelhante. Então, somente a aparência, somente a vida normalizada pelas escolhas do cotidiano não denota obrigatoriamente a realidade espiritual de cada um. Então, não apenas a conduta externa caracteriza-o, mas também e principalmente o cultivo dos seus interesses e a vitalização das paisagens interiores são o que define o ser real. É nesse campo que exterioriza-se através do perispírito, pois neste ocorrem as vinculações nas quais os plugues se fixam nas tomadas, estabelecendo-se a corrente alienadora. Hábitos incorretos, gestos viciosos, comportamentos insanos são estimulados pelos agentes desencarnados, desbordando em síndromes obsessivas que avançam para estados mais graves na conduta mental e pessoal. Então, veja como é interessante esse conceito da alegria. Existe a alegria do mundo, que é denotada por excessos, por suposta liberdade de agirmos em detrimento de qualquer consequência, mas na verdade, meu caro ouvinte, a verdadeira alegria é a alegria cristã. É aquela satisfação íntima, aquela paz interior de nós estarmos sempre dispostos a aprender a amar, a sermos úteis, a enxergar as possibilidades de progresso e crescimento em cada um e não fugirmos, fazendo com que nossas consciências sejam anestesiadas ou buscando realizações da ilusão material ou de gestos impensados que nos coloquem em posição de vício sem o compromisso do sentimento. Então, generalizam-se desse modo as obsessões sutis, a semelhança de transtornos somatomórfos de natureza neurótica, com os quais o indivíduo se acostuma por acreditar que as perturbações sejam naturais e de pequena monta, quando na verdade apresenta-se de forma grave. Meu caro ouvinte, você pode participar. Mande um e-mail para meo.radioriodejaneiro.am.br dando sua sugestão, oferecendo-nos o conteúdo de uma obra que você estudou, fazendo uma pergunta. Participe, escreva para nós. Não se acanhe, nós estaremos de coração aberto para receber. E não saia daí que já estamos retornando para o segundo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Ossessão. Participe, envie seu e-mail e tire suas dúvidas sobre estes dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Voltamos, meu caro ouvinte, ainda estudando as obsessões sutis. Quando Manuel Filomino de Miranda vai nos esclarecer sobre a raiz de um grande problema, de um crescente progresso, que começa por ideias de pequena monta, como ele diz. Lentamente, agrava-se a alienação, qual se fosse uma raiz delicada, que na frincha da rocha, fixando-se e vitalizando-se, enrijece-se, fendendo a pedra e tornando-se difícil de ser arrancada, sem que sucedam maiores danos ao núcleo onde se implantou. Então, veja que comparação poética, não é? Nós julgamos ser uma rocha impenetrável, que não podemos receber a ação de introspecção externa. Então, ele compara que essa raiz delicada brota de uma semente, que vai vitalizando-se e vai pouco a pouco rompendo essa rocha. Então, não nos julguemos intransponíveis, não nos julguemos sem a necessidade da vigilância, da oração e do trabalho do bem, porque essa rocha pode sim, apesar de ser aparentemente intransponível, ela pode receber uma ação persistente e acaba por promover essa rachadura. Indispensável vigiar-se a conduta mental, os hábitos morais, cerceando-se as possibilidades de sintonia com aqueles de descargas espirituais negativas. Passo primeiro para a ocorrência obsessiva. Então, meu caro ouvinte, todo pensamento negativo que quiser fazer ninho em nossas mentes, ele precisa ser substituído por um pensamento positivo. Então, é uma leitura do evangelho, é uma música agradável, é uma palavra amiga, é um contato com a natureza, é um filme agradável, é algo que faça com que a nossa conexão dos valores divinos permaneçam ativos para rechaçar esses pensamentos infelizes. Estudando esse terrível flagelo, o eminente codificador do espiritismo classificou-o como obsessão simples pelas características iniciais e afligentes de menor gravidade. Passo, porém, decisivo para os outros avançados distúrbios psíquicos. Então, veja que apesar de Allan Kardec ter classificado esse início de processo como uma pequena semente que pode brotar e causar uma pequena rachadura na pedra intransponível que supomos ser, ele chama de obsessão simples. Mas não é porque é simples que já não é grave. Então, obsessão é simples porque ela está começando, mas já é um processo grave porque já é obsessão, já é importuno, já é constrangimento, já é insistência, já é substituição das nossas escolhas pela vontade que não é nossa. Então, já estamos num processo de permanência, de ações que vamos assistir, às vezes, uma palavra mal colocada, um pensamento que quer se manter, um hábito que vai ser gerado e que nós vamos chamando isso de normalidade. Mas, na verdade, apresenta já a enfermidade. Então, confundindo-se com a personalidade do paciente, na qual parece predominar, é erva daninha. Então, o Manuel Flamengo de Miranda está dizendo que é uma erva daninha que terminará por matar a seiva de que se nutre, sobrepondo-se ao hospedeiro e destruindo-o em lenta e contínua asfixia. Então, é preciso procurarmos esses recursos estabelecedores. Uma palestra pública na Casa Espírita, o passe, a água magnetizada, a oração, as possibilidades de estudo em que nós oferecemos as nossas dúvidas, recebemos as respostas dos amigos com quem estudamos juntos, sempre as obras de caráter cristão, revelador e libertador, para que a energia do nosso íntimo possa se fortalecer e nós venhamos a combater esse início de processo. As obsessões sutis devem ser combatidas desde as suas primeiras manifestações pelo paciente ainda lúcido, que se deve impor alteração da conduta para outra mais saudável. Controle consciente do comportamento, recriando o clima mental e os hábitos corretos, propiciadores da saúde. Então, nós somos responsáveis pelo nosso equilíbrio, pela nossa saúde, pela nossa vida em abundância de alegria cristã e não pela constante ação de quem quer ter a vontade sobreposta à nossa, causando-nos então infelicidade. Concomitantemente, as ações de beneficência, os labores em favor da autoiluminação, completam a terapia valiosa, ensejando a harmonia e a libertação do obsidiado. Por sua vez também, o esclarecimento do espírito parasita, que recomeçará a jornada, tendo em vista a necessidade de paz e de progresso. Veja que interessante, quando Jesus nos ensina que nós temos que nos reconciliar com os nossos inimigos, enquanto estamos a caminho, aí está o propósito. A espiritualidade superior, Jesus, nos permite esses encontros e reencontros de encarnado com desencarnado com o objetivo de aprendermos a amar, a perdoar, a considerar que, ao realizarmos a nossa proposta de libertação, nós também vamos ajudar aqueles que nos acompanham, que ou vão desistir dessa interação ou vão realizar sua transformação moral junto conosco. Então, não sejamos nós o alvo constante desses espíritos parasitas. As obsessões sutis são grave epidemia que domina o organismo social, carente de equilíbrio e de Deus. Hoje queremos destacar também, meu caro ouvinte, uma obra magnífica do missionário doutor Bezerra de Menezes, que quando encarnado, escreveu o livro A Loucura sob Novo Prisma. Ele, como médico e também trabalhador da seara espírita, esteve dirigindo inúmeras reuniões mediúnicas e encontrava a possibilidade de informar ao espírito comunicante que estava fazendo mal primeiramente para ele. E que ele verificava que muitos pacientes encarnados que apresentavam uma estrutura orgânica saudável, apresentava os indícios de alienação mental. Então, não era por um problema orgânico, mas pela obsessão. Então, foi um trabalho magistral em que o doutor Bezerra de Menezes prova a existência do espírito, mostrando que nem todo o estado da suposta loucura da alienação mental é fruto da desordem ou de uma lesão física do cérebro, mas também de uma lesão moral que possa fazer com que essa aparente condição de alienação venha a surgir. E que ela tem solução quando nós encontramos a possibilidade de acolher, de oferecer recursos libertadores, através da reunião mediúnica, a esses irmãos necessitados que a oração, o trabalho do bem, vai iniciar como processo libertador. Então, ele coloca para nós três condições básicas nesse livro. Primeiro, que o pensamento é pura função da alma ou espírito e, portanto, que suas perturbações, em tese, não dependem de lesão do cérebro, embora possam elas concorrer para o caso, pela razão de ser o cérebro instrumento das manifestações dos produtos da faculdade pensante. Segundo, que a loucura perfeitamente caracterizada pode se dar e dá-se mesmo em larga escala, sem a mínima lesão cerebral, o que prova que o cérebro não é órgão do pensamento e mesmo, e menos que tudo, seu gerador ou secretor. E prova mais que, assim como o mau estado do instrumento de transmissão determina o que chamamos alienação mental, embora em perfeito estado, se ache a fonte do pensamento. Assim, por igual, o mau estado desta determina a alienação, embora esteja, são instrumento da sua transmissão. Então, meu caro ouvinte, o cérebro é, na verdade, um transmissor, mas não a origem da produção do pensamento. A produção do pensamento tem início na mente. Então, veja que o doutor Bezerra de Menezes está nos ensinando que eu posso ter um cérebro em situação de normalidade física, mas se a estrutura moral das emoções espirituais da nossa condição psicofísica não estiver saudável, essas conexões podem acontecer gerando a alienação mental. Então, o fruto da ação obsessiva de um outro indivíduo que, por persistência, se conecta a nós. E terceiro, podendo ser também resultante da ação fluídica de espíritos inimigos sobre a alma ou espírito encarnado no corpo, em oposição à denominação de loucura científica, com que designei a que representa o primeiro caráter. Designaria esta segunda espécie pela denominação de loucura por obsessão, isto é, por ação fluídica de influências estranhas e inteligentes. Então, aconselhamos o estudo meticuloso dessa obra, A Loucura Sob Novo Prisma, do doutor Bezerra de Menezes, que assinava com o pseudônimo Max para isentar-se da sua capacidade humildemente, reconhecendo na doutrina espírita os caminhos libertadores das nossas ações. Então, é isso, meu caro ouvinte. Doutrina espírita é o cristianismo voltando ao coração do homem. É a libertação das nossas condições de espíritos que somos, viajantes do cosmos, na vida da imortalidade. Busquemos, então, a luz do amor do Cristo, o trabalho do bem, sejamos úteis e vamos saturar nossa mente de conhecimento superior e que esse conhecimento se transmude em palavras, em ações, em abundância de vida, para que nenhum mal nos atinja. Muita paz para todos e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.